Oi gente, mais um vídeo aqui nas lojas americanas. Achei forma por R$12,99 e vim correndo mostrar pra vocês. Tem 5 Kit Kat por R$10,99. Hoje vi que tem várias ofertas, tem panelas novas, eletros e muito mais. Cobertor R$34,99. Gente, tá chegando bastante novidade nas lojas americanas. E eu sempre estou por aqui mostrando pra vocês o que chega, os preços. As garrafas térmicas é R$69,99, tem nesse modelo e tem outros modelos também da Volf. Olha, gourmet, tem com cabo de madeira, a tampa que tem o passarinho, canecas R$12,99. Depois eu vou mostrar o outro modelo da garrafa pra vocês. Lembrando que eu faço tour também em outras lojas, supermercados, pra comparação de preços. Olha gente, que linda, R$69,99. Olha pessoal, que bacana, tem jogos de pratos de R$59,99. Por aqui eu achei liquidificador de R$109,99 por R$69,99. Aí tem o outro de R$89,99. E é assim pessoal, R$169,99 com filtro. Dele tem vermelho também. Multiprocessador de alimentos com copo de liquidificador, R$309,99. Batedeira a partir de R$109,99. Tem mais liquidificador por aqui, até da Cadence, R$94,99. Vem fazer aquele tour pela loja toda. Fritadeira R$349,99, Mondial. Essa é 3 litros de R$200,00. E tem a Oster aqui também, pessoal. Ela é R$329,99. Cafeteira R$104,99. Cafeteira R$104,99. Tem outros modelos por aqui. Ferro a partir de R$69,99. Tem esse aqui, pessoal, que eu vaporei a seco, R$79,99. Lembrando que ainda mais cedo eu compartilhei um vídeo, fiz um turno no supermercado para vocês. Tem bastante panelas novas, tem enxoval, utilidades domésticas, eletros e muito mais. Pessoal, toalha R$17,99. Pessoal, toalha R$17,99. Amaciante R$19,99. Panela de pressão R$129,99. Pote organizador que gira 4 por 10. Ele trava também. Quatro potes herméticos R$16,99. E as tigelinhas também, gente. Hoje tá com desconto, R$16,99. Três potes herméticos R$12,99. Vai no micro-ondas. Tem as marmitinhas de R$12,99 com trava e divisória. Tem mais potes de R$4,99 empilháveis. Canequinhas R$9,99. Vem quatro, gente. Aqui é as tigelinhas R$19,99. E as cumbucas R$16,99. Marmito hermética R$29,99. Panela de pressão Vancouver da Tramontina, de 4,5 litros, era R$299,99. E hoje, pessoal, R$199,99. Vou abrir aqui pra vocês, que é a sugestão de uma seguidora. Ela é antiaderente, olha. Aqui tem o nível máximo da água. Dessa panela também tem outras cores. Comenta aqui de qual cidade vocês nos assistem, o que está pesquisando. Assim eu trago no próximo. Aqui é R$59,99, da Tramontina Loureto. Tem conjunto de frigideira por R$69,99. E olha, meus amores, escorredor, porta-copos, a partir de R$12,99. Porta-guardanapos é R$16,99. Tem vários tipos de escorredor. E se você está gostando desse vídeo, não esqueça, deixa aquele like pra gente. É importante, assim eu entendo que vocês estão gostando e gravam mais. E o YouTube também envia pra mais pessoas. Escorredor flat R$19,99. Pra manter sempre a pia seca. Tem esses modelos aqui, ó, de R$54,99, que vem com tapetinho. Pra secar a louça também, gente, olha. Mopi R$59,99, esse é giratório. Balde com capacidade até 8 litros. Siga a gente no nosso Instagram, pra ficar pertinho de mim. É o arroba butinha de tudo um pouco. Posta meu dia a dia, achadinhos e até tornobrais. Tem mais formas aqui de R$12,99. Tem vários também dessa forma. Pra você que está pesquisando aí, ó, desse modelo, é R$19,99 ou duas por R$32,99. Aí tem vários potes, forminhas de tamanhos diferentes, ó, dessas ovais. Tem esse modelo aqui. Tem de R$36,99, com duas R$44,99. E a R$12,99. Esse modelo, pessoal, R$44,99. E tem três dessas aqui de baixo, por R$59,99, que vai ao forno. Também Marinex. TV, R$1199, Samsung de 32 polegadas. Tem outra de R$1,599. Tem ferro de R$99,99, com vapor extra. Mais fritadeira de R$349,99. Micro-ondas, achei esse de R$699,99, Electrolux. E fio com R$579,99. Era R$649,99. Baixou um pouquinho hoje. E se você quer ver mais vídeos assim, com móveis para cozinha, sala, eletros, móveis para quartos, siga a gente para mais dicas. Ative aqui em cima o sininho da notificação, para que sempre que eu lançar uma pesquisa de preços, mostre aí na sua página. Aqui tem vários tipos de descanso de panelas, de R$9,99. E tem esse aqui, R$7,99. Tem as forminhas aí, a partir de R$9,99, peneiras R$12,99. Tem muitos utensílios, utilidades domésticas. Ainda mais cedo, eu compartilhei um tour no supermercado, pessoal. Tem até móveis. No final desse vídeo, eu vou deixar aqui em cima os cards, para vocês assistirem. Assiste-se até o final, que está cheio de novidades, ofertas, desconto. Como eu falo, na loja toda, mas sempre você pode achar aquilo que estava pesquisando há tanto tempo. Tapetes de R$39,99, hoje está R$29,99. Olha isso. Para vocês que pesquisam aí, ó, produtos para lavanderia, achei cestinhas de R$4,99. Tem produto para limpeza. Beleza ainda nesse vídeo e muito mais. E se em algum momento você achou aquilo que estava pesquisando, achou o vídeo útil, gostou, ama viaxadinhos, deixa aquele like para a gente, assim eu fico muito feliz e agradecida. Olha, multiuso R$3,99, para limpeza pesada. Tem vários produtos, pessoal, para limpeza da casa, aqui é para limpar a cozinha, R$10,49, tira gordura. Jogo de copos R$20,99. Tem de tudo um pouco por aqui. Jogo de panelas R$299,99. Sete peças na cor cobre e a da Brinox. Pessoal, olha, tem lixeirinha, saco para lixo. É uma sugestão de uma seguidora que nos acompanha aqui no YouTube e no nosso Instagram, que é o arroborutinha de tudo um pouco. Tem mais sabão aqui, ó, refil, R$12,99. Eu fico muito feliz com vocês que vêm. Que compartilhe meu vídeo aí no seu grupo de amigos, vizinhos. Olha, gente, R$8,99, R$9,99. Então tem espelho aqui, ó, com LED. Ó, gente, tem pulverizador, borrifador. R$6,99. Tem várias caixas organizadoras. Varal portátil, achei hoje por R$39,99. É o mini varal. Ele tem o braço regulável. E é isso, meus amores, que pude mostrar aqui nesse tour. Espero que tenham gostado. Agradeço a vocês que deixaram like, que comentaram, que compartilham aí com seus amigos. Como eu falo, eu não ganho de loja. Eu faço esse tour pra ajudar vocês. Eu amo pesquisar preços. E agradeço a todos que vêm, que gostam e que estão sempre aqui comigo. Obrigado mesmo. Pra continuar assistindo, clica aqui embaixo na descrição. ou aqui em cima nos cards. Tem mais vídeos aí. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.